Choro, me devoro, não me paro por você Se praqueço, não mereço, me verá só não sei Quebro, não me entrego, nem me entrego a ninguém Sei que prometo o meu segredo, é viver sem ter alguém Que possa me ensinar, não me choro, me demoro, não me paro por você Se praqueço, não mereço, me verá só não sei Quebro, não me entrego, nem me entrego a ninguém Sei que o teu medo, meu segredo, é viver sem ter alguém Que possa me ensinar, não me amar Te beijando no viso, tô pra me fazer chorar Óbvio pra mim que eu pensei, pedida pra me enviar É paixão pra não fazer se eu crer, enlouquecer, não te esquecer Vou viver sem ter alguém Sinto que a qualquer momento, vou me apartar com a solidão Distante da mais bela atriz, aderir na minha marcação Uma gama, quando você sava toro vi Sem ter alguém, volta na minha graça E a gonada do que sua vida Choro, ei devo Choro, ei devo Choro, ei devo Tchau, tchau